A coleta do censo demográfico 2022 teve início no mês de agosto. A previsão era de que todo o levantamento estivesse pronto até o fim de outubro, mas o prazo final foi prorrogado para dezembro. E novamente com muitos estados ainda em execução da coleta, o resultado mesmo só deve ficar pronto em fevereiro do ano que vem. Mas mesmo com a pesquisa ainda não concluída, o IBGE precisa divulgar os números com relação à população. Isso ocorre porque, por lei, o Instituto precisa repassar todos os anos esses dados para o Tribunal de Contas da União. Nos anos que se tem censo, a gente manda os dados do censo. Nos anos em que não se tem, então a gente utiliza uma estimativa. E dessa vez agora, a gente já gostaria de ter entregado o censo, gostaria de ter finalizado o censo para a população, mas tivemos vários contratempos que não possibilitou essa finalização. Então o que o IBGE fez? Ele forneceu uma prévia do censo para o TCU. É com base nesses números que é calculado o Fundo de Participação dos Municípios e também se determina o tamanho das representações políticas, como quantidade de deputados federais, estaduais e vereadores. No Acre, a prévia está em pouco mais de 829 mil habitantes. Um número que, mesmo após a conclusão do censo, não deverá sofrer grandes alterações. E esse número pode aumentar, pode descer ou pode se confirmar com a operação do campo. Mas como a gente já está aí com mais de 80% dessa população coletada, a gente já visitou a maior parte dos setores. São pouquíssimos setores que ainda estão faltando. Então esse é um número bem próximo dessa realidade que a gente vai encontrar.